Hoje, 26 de janeiro de 2020, primeira corrida terapia do ano, igualzinho a última que eu fiz em 2019, onde nós vamos visitar o rastro de São Pedro e o Poço das Aranhas, aqui em Arcos, Minas Gerais. Mas essa corrida é terapia muito mais especial, muito mais bonita, porque eu estou aqui com a irmã mais linda do mundo, a Mari. E aí, Mari? Bora correr? Então bora lá. Pois é, pessoal, dando um tempinho aí das corridas, uma descansada, e agora voltando com força total para treinar esse ano de 2020, para os desafios aí que estão por vir. Desafio Mato ao Morro, né, do pessoal do Itaúna Runners lá, Itaúna. Depois, focar no Xterra 50km em Tiradentes. Meu ano vai se resumir nisso, mas ao longo do ano aí vai ter muito treino, muito lugar bacana para a gente fazer nas corridas terapias aí. Vamos que vamos. Quando chegar lá no rastro de São Pedro, vou mostrar mais imagens de lá. Vamos entrar em outras cavernas lá, que eu não entrei da outra vez. Em outras reentrâncias lá na rocha do Carste. E é isso aí, vamos que vamos. É corrida terapia. Olha isso, pessoal. Estamos aqui já no rastro de São Pedro. Olha a situação. Só água, ó. Olha lá. Olha isso. As pedras lá, as reentrâncias, né, na pedra. Mas tudo, tudo alagado. A gente está indo aqui por onde é a trilha, né, para não ter perigo de afundar aqui, porque logo ali já passa nenhum córrego. Mas é isso. O lugar é maravilhoso e vale a pena. Depois dessas enchentes aí, desses últimos dias, estamos nós aqui no rastro de São Pedro. E é impressionante. Olha para vocês verem. A água, não sei se o celular vai dar para mostrar. Mesmo com toda chuva, né, era para a água estar barrenta, ó. Aqui, ó, quando a gente mexe, ó, o barro levanta na água, mas rapidinho a água está transparente de novo, porque o calcário não deixa a terra ficar misturada na água e fica essa água cristalina aqui. É muito bacana. Olha a água florando aqui debaixo da pedra. Que coisa mais linda, olha. Olha essa água florando aqui, ó. Olha que bacana. Florando aqui da pedra mesmo. Está vendo? Olha que legal. Olha, Mari, que legal. Água aflorando aqui debaixo da pedra. Essa água está entrando lá para cima lá e aflorando aqui. É isso aí. É corrida terapia. Ó, Mari, vamos? Bora. Tem o posto das aranhas ainda para a gente ir. Você está bem aqui fazendo o top. Bora. Olha isso, pessoal. Estamos aqui já no rastro de São Pedro. Olha a situação. Só água, ó. Olha lá. Olha isso. As pedras lá. As reentrâncias, né? Na pedra. Mas tudo, tudo alagado. A gente está indo aqui por onde é a trilha. Para não ter perigo de afundar aqui. Porque logo ali já passa um córrego. Mas é isso. O lugar é maravilhoso. E vale a pena. Depois dessas enchentes aí, desses últimos dias, estamos nós aqui no rastro de São Pedro. E é impressionante. Olha para vocês verem. A água... Não sei se o celular vai dar para mostrar. Mesmo com toda chuva, né? Era para a água estar barrenta, ó. Aqui, ó. Quando a gente mexe, ó. O barro levanta na água. Mas rapidinho a água está transparente de novo. Porque o calcário não deixa a terra ficar misturada na água. E fica essa água cristalina aqui. É muito bacana. Olha a água florando aqui debaixo da pedra. Que coisa mais linda, olha. Olha essa água florando aqui, ó. Olha que bacana. Florando aqui da pedra mesmo. Está vendo? Olha que legal. Olha, Mário, que legal. Água aflorando aqui. Parte da pedra. Essa água está entrando lá para cima lá. E aflorando aqui. É isso aí. É corrida terapia. Ô, Mário. Vamos? Bora. Tem o Poço das Aranhas ainda para a gente ir. Você vem aqui fazendo foco, né? Bora. Olha isso, pessoal. Chegamos aqui no rastro de São Pedro. Mas olha isso. Olha. Tudo inundado. Se quiser atravessar, tem que molhar. Tem que molhar. Olha isso, pessoal. A água transparente, né? Era para tomar água barrinta. Olha lá onde a Mariana está pisando. O barro sobe, ó. Mas rapidinho. A água está transparente de novo. Por causa do calcário. Que não deixa a terra misturar na água. Olha que coisa mais linda. O carste. Essa formação rochosa. Cheia de calcário, né? Não é à toa que nós estamos na capital mundial do calcário. O calcário foi depositado há milhões e milhões de anos num fundo de oceano. Que hoje está aí aflorado e é a maior mina de calcário a céu aberto do mundo. Só que as maiores fábricas de cimento do mundo estão aqui nessa região. Que é a capital mundial do calcário. Aqui em Arcos, onde a gente está. E País, né? Essa micro região aqui. Onde tem essa rocha calcária que é o carste. Olha lá, Mariana, onde está tudo alagado. Isso aqui é uma trilha. As outras vezes que eu vim aqui não tinha nada disso. Foi por causa dessas últimas chuvas, né? Muito fortes aí dos dias aí 24 e 25. Que choveu muito aqui em Minas Gerais como um todo no Brasil, né? Mas principalmente aqui em Minas. E está aí. Está chovendo muito. Mas a gente veio fazer essa primeira corrida terapia do ano. Igualzinho a última. Só que está bem diferente. Por causa da chuva. É isso aí. Vamos que vamos. E aí, Mari? É corrida terapia! Olha isso, pessoal. Chegamos aqui no Poço das Aranhas. Olha como é que está de água. Totalmente inundado o poço. Ali é aquele poço cor de esmeralda, né? Já mostrei no último Corrida Terapia aí. Lá em cima ali, olha só. Queda d'água. Tudo tomado de água aqui, olha. Trilhinha para chegar aqui, olha. Ali, olha. Já chega, já caindo aqui no meio. Na água já. Aqui, olha. Tudo tomado de água. Meu Deus, muita chuva esses últimos dias. É isso aí. É corrida terapia. Daqui a pouco eu finalizo o vídeo. A Mariana, ela está na parte de cima ali. É isso aí. Vamos lá. Eu vou lá mostrar para vocês que é a parte do balanço. A parte de cima ali do Poço das Aranhas. É isso aí. Vamos que vamos. E aí, gente, amiga? Finalizando esse vídeo aqui do Corrida Terapia. Hoje fazendo esse giro aí, vindo lá da roça Itagim, até lá no Raço de São Pedro. Chegando aqui no Poço das Aranhas. Está totalmente tomado de água. Eu e a Mariana estamos aqui, olha. Na cabeceira aqui, olha. Olha onde é o balanço ali, olha. Vendo o balanço? Ali, ali no canto ali, olha. Olha como é que está de água aqui. Vou levantar aqui para eu mostrar vocês o panorama. Olha lá o Poço lá embaixo. Totalmente tomado de água. Essas últimas chuvas aí. Esse janeiro de 2020. Inundando essas Minas Gerais nossas aí com muita água. Sempre a gente torcendo para não lesar ninguém, né? Essas chuvas aí, essas ocupações urbanas aí. Complicadas, né? Nessa época de chuva. Mas sempre agradecendo a Deus. A abundância da água significa abundância da vida. É isso aí, é Corrida Terapia. Ô Mari, vamos falar comigo no finalzinho do vídeo aqui? Vamos virar para cá, para nós. Uhul! É Corrida Terapia! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri